Com toda certeza você viu esse homem aqui ontem no Fantástico que viralizou em toda a internet. Ele tava pegando as águas da doação do Rio Grande do Sul e vendendo. E agora tem uma coisinha. Ele é de Goiás. Ele é da minha terra. E tem mais uma coisinha sobre ele. Guilherme Ferreira, bolsonarista roxo de usar bandeirinha no perfil. Aquele ditado, né? Não falha um. É o cidadão de bem, né? Deus, pátria e a minha família. Porque a família dos outros, ele tá um pouco se lixando. Ele tá precisando de água, comida, ajuda. Eles querem lucrar em cima da tragédia do outro. E tem um fato muito interessante. É quando o repórter desmascara ele e fala Não, a gente é da reportagem e a gente pegou você no flagra aí roubando água pra vender. Ele vai pra cima do repórter, chama de globo lixo. E isso mostra o quanto esses bolsonaristas, eles estão incomodados. Inclusive com a TV Globo em cima. É por isso que eles não querem a TV Globo lá. Porque a Globo vai mostrar as falcatruas desse povo. É por isso que eles não querem que fiscalizem caminhão de entrada pra poder entrar várias coisas ilícitas e poder passar. É por isso que eles não querem que a Globo esteja lá vendo essas coisas. Pra vagabundo pegar as coisas, as doações e vender pra faturar dinheiro em cima de tragédia. Então é por isso que a Globo incomoda tanto. Porque ela vai mostrar a realidade. E é a realidade que eles não querem que mostre.